Como que a gente sabe que as mesmas leis que governam as coisas aqui no chão ou na terra são as mesmas que governam as coisas no céu, as estrelas, os planetas? Por exemplo, quando eu tenho uma coisa girando, eu posso observar o tamanho da força vendo o tamanho do elástico. E quanto mais rápido eu giro, mais o elástico estica. E existe uma lei matemática que me diz o tanto que o elástico estica desde que eu saiba a velocidade. Se eu tiver uma velocidade, o elástico estica um tanto. Se eu aumentar a velocidade duas vezes, o elástico estica quatro vezes. Quando eu giro a uma velocidade, o elástico estica um tamanho pequeno. Quando eu giro a duas velocidades, o elástico estica quatro vezes mais. Olha que legal, sabendo a velocidade de giro, eu sei o tamanho da força. Se a velocidade for uma, o tamanho do elástico vai ser um. Se a velocidade for duas, o tamanho do elástico vai ser quatro. Se a velocidade for três, o tamanho do elástico vai ser nove. Basta eu fazer a velocidade vezes a velocidade, que dá o tamanho do elástico. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9 Olha que legal, a gente já calculou o tamanho da Terra para o Sol aqui no canal E a gente sabe que a Terra leva um ano para dar uma volta ao redor do Sol A gente tem o tamanho e tem o tempo, isso é a mesma coisa que velocidade E basta fazer a velocidade vezes a velocidade para saber o tamanho da força que o Sol puxa a Terra E olha que legal, essa conta dá tão certo que a gente consegue calcular a velocidade e a força certinha Para colocar um satélite para ficar girando ao redor da Terra Obrigado